A redução na alíquota do ITBI, Imposto sobre a Transmissão de Bens e Imóveis, já está valendo. Para o registro do primeiro imóvel, o desconto é de 50%. Para quem já possui imóvel, o desconto é de 30%. A redução é válida por 60 dias. A proposta dessa redução, nesses primeiros 60 dias, é para mobilizar toda a população e cidadãos que ainda não regularizaram o seu terreno. Então, 50% para aquele que ainda é a transferência do primeiro imóvel. Chegando a 30% para aquele que é o segundo imóvel. Então, abrindo para as duas opções, dando a probabilidade ou a possibilidade para que coloquem em ordem os registros dos seus imóveis. A gente tomou como base disso o aumento dos loteamentos e também da área predial. Inúmeros de imóveis e esse acompanhamento de crescimento não acompanhou o número de registros. O secretário explica que o objetivo da lei complementar é auxiliar na regularização de imóveis, em contrapartida, na arrecadação do município. A expectativa é que em 60 dias, aproximadamente 2 mil imóveis sejam regularizados. E é importante porque a gente vê várias situações de transferência de imóveis, daí não está regularizado, até questões de inventário, principalmente quando é do falecimento e acaba gerando alguns transtornos. E, ao mesmo tempo, a gente coloca essa disponibilidade para a população, uma preocupação da própria gestão municipal, é que a gente acompanha como está a situação financeira de todos os munícipes. E também não é diferente a situação financeira da prefeitura, como que está acontecendo nas demais prefeituras a nível do Brasil. Então, por um lado, a economicidade para o cidadão, e o outro também para que a gente possa estar arrecadando um pouquinho mais para aplicar esses recursos dentro das necessidades da prefeitura. Para obter a redução do ITBI, o contribuinte pode realizar o requerimento online no site da prefeitura, patobranco.pr.gov.br, ou presencialmente no setor de protocolo. É preciso ficar atento à documentação necessária. Em caso de dúvidas, você pode vir presencialmente aqui na prefeitura de Pato Branco e procurar os setores, ou de protocolo, ou então de cadastro imobiliário. O funcionamento é das 8 horas da manhã até o meio-dia, da 1h30 da tarde até as 5h30 da tarde, de segunda à sexta-feira. Você também pode tirar dúvidas pelos telefones 46-3220-1507 ou 46-3220-1551. Após a formalização junto ao cartório de registro de imóveis, é necessário apresentar a matrícula atualizada no setor de cadastro de bens e imóveis na prefeitura, em até 30 dias para atualização cadastral.